Sétimo passo para você sair das dívidas, crie uma renda extra. E já salva esse vídeo para você ter os oito passos para você sair das dívidas. Tenha uma coisa em mente, renda é diferente de salário. Você pode ter um salário e significa uma fonte de renda, mas você pode criar outras fontes de renda. E sempre uma pessoa precisa de algo que você tem. Ou você vai trocar o tempo, ou você vai trocar um objeto, ou você vai trocar alguma coisa. Ou seja, toda panela precisa de uma tampa. E você pode ser a tampa. Ou o que eu falo? Você pode usar suas habilidades para fazer isso. Por exemplo, você pode fazer digitação, você pode fazer tradução, você pode criar um livro. Você pode ter um universo de coisas que você pode fazer. E renda extra é igual a acelerar o seu processo sair das dívidas. Porque quanto mais dinheiro você fizer na sua renda, quanto mais você aumentar a sua renda, mais rápido você paga a sua dívida. E se você não tem muitas ideias, eu tenho um e-book que chama o seguinte, 51 dicas de renda extra eu quero dar gratuito. Então escreve aqui a palavra do código 51 e eu vou mando esse e-book aí na sua caixinha, do seu direct e já me segue aí também para ter mais dicas.